Olá, muito boa tarde pra você, está no ar o Gazeta News 31 de dezembro de 2012 e está praticamente tudo pronto para a virada na Avenida Paulista. A repórter Fernanda Azevedo está lá e tem outras informações. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Estela. Boa tarde a todos. A Avenida Paulista se transforma para a festa da virada, sai a estrutura da Corrida de São Silvestre, entram os últimos detalhes aqui para a festa do Réveillon. E milhares de turistas e paulistanos são esperados por aqui, muitos já começam a chegar. Não é recomendável vir de carro para a Avenida Paulista, ela está toda interditada. A melhor opção é o metrô que ficará aberto para o embarque até as duas horas da madrugada e para o desembarque durante toda a noite e madrugada. Um forte esquema de segurança preparado para que a festa seja realmente muito especial e a meia-noite uma grande queima de fogos está prevista. Estela. Obrigada, Fernanda. Tudo pronto na Avenida Paulista. E o que todo mundo quer saber é como ficará o tempo na hora da virada aqui em São Paulo. O paulistano deve preparar o guarda-chuva se for aproveitar a festa de Réveillon na rua, porque pode chover a qualquer momento durante a noite. Mesmo assim, olha, o calor não dá trégua e as temperaturas ficam em torno dos 30 graus. Vamos aos detalhes da previsão. O primeiro dia do ano amanhece com sol em praticamente todo o estado de São Paulo. A possibilidade de chuva já no início da tarde, mas as temperaturas serão altas. No centro-oeste, máxima de 34 graus em Votuporanga. No centro-norte do estado, máxima de 33 em Ribeirão Preto. No litoral sul, também devem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Em Santos, a máxima chega aos 34 graus. Na região metropolitana, o primeiro dia de 2013 começa com muito sol, mas a chegada de uma frente fria traz chuva forte. Na capital, também há previsão de pancadas de chuva, com risco de temporais e rajadas de vento no final da tarde. Amanhã, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Na quarta-feira, a temperatura diminui bastante e chove quase o dia inteiro. A máxima não passa dos 26 graus. Já na quinta, a chuva continua, com risco de raios e temporais. A mínima chega aos 17 graus. Na sexta-feira, o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuva fraca. Máxima de 27 graus. O Brasil terá logo mais um ou mais milionários. Acontece às 8 da noite o sorteio da Mega Sena da Virada. O prêmio será o maior da história das loterias no Brasil, 230 milhões de reais. E ele pode até aumentar, porque a arrecadação da caixa com o concurso foi de mais de 537 milhões de reais. As apostas puderam ser feitas até as duas da tarde e houve fila em algumas lotéricas de São Paulo. A Mega Sena da Virada não acumula. Isso significa que se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante. O prêmio pode ter rendimento de 32 mil reais por dia, se aplicado na poupança, segundo o cálculo feito pela própria Caixa Econômica. Quem não viajou para o litoral neste feriado prolongado, pode contar com uma ótima opção de lazer aqui em São Paulo. Uma prainha artificial, isso mesmo, foi montada no Parque Esportivo dos Trabalhadores na zona leste da capital. Além de aproveitar a areia e a piscina, também é possível fazer diversas atividades. O cenário não poderia ser mais sugestivo. Coqueiros, rochas, siri e o mar como pano de fundo para brincadeira na areia. Dá para enterrar o irmão, dá para brincar com esses baldes. Na mais nova prainha do paulistano, o mar infelizmente não é real. Mais opções para se refrescar e também espaço aqui não faltam. Tem chuveiro e também olha só o tamanho dessa piscina. É considerada a maior piscina pública da cidade de São Paulo. A prainha foi instalada aqui justamente pelas dimensões do piscinal. Ele tem 100 metros de comprimento por 50 de largura. Fica no Parque Esportivo Trabalhadores, no Tatuapé, bairro da zona leste da cidade. Com a prainha vieram também muitas boias para diversão na piscina. Cadeiras e guarda-sóis para se proteger dos dias quentes de verão. Qualquer morador da cidade pode entrar. É de graça. Basta fazer carteirinha e exame médico. O que é necessário? São duas fotos, três por quatro. Um documento dela. Um comprovante de residência. Um atestado médico, senão ela faz o exame médico com a gente aqui. E a carteirinha fica pronta em três dias. Achei legal, uma boa iniciativa para aproveitar as férias da molecada. E a gente vai junto, né? O Parque Esportivo dos Trabalhadores fica na rua Canuto de Abreu, no Tatuapé. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2671-8788. A seguir, Banda Jamiroquai anuncia turnê pelo Brasil. Os músicos devem tocar por aqui em fevereiro. E a TV Gazeta reexibe logo mais a Retrospectiva 2012. O programa vai mostrar os fatos que marcaram o ano. Na política, o maior julgamento da história da justiça brasileira. As mudanças climáticas no mundo. Os crimes que chocaram a sociedade. As pessoas que vão deixar saudade. E muito mais. A Retrospectiva 2012 será reexibida a partir das 6h15 da tarde. Não perca! Música! Jamiroquai fará turnê pelo Brasil em fevereiro. Com 20 anos de carreira e mais de 25 milhões de discos vendidos, o grupo volta ao Brasil para duas apresentações. Uma em São Paulo e outra em Florianópolis. Aqui na capital paulista, o show acontecerá no dia 7 no Crédica Hall. Os ingressos custam entre R$ 110 e R$ 500. E é o som de Jamiroquai que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta. E que começa daqui a pouquinho, hein gente? Às 7h15 da noite. E no Jornal da Gazeta, edição das 10h. Até lá! E no Jornal da Gazeta, edição das 10h. E no Jornal da Gazeta, edição das 10h. E no Jornal da Gazeta, edição das 10h.